Eu sou um pouco fascinada com cemitérios, eu gosto muito de cemitérios. Não entendo isso de um jeito bizarro, só que eu acho bem legal ver as histórias das pessoas que estavam ali e pensar no contexto de como elas foram parar ali e principalmente eu acho o túmulo uma coisa muito bonita. Tem toda uma arquitetura envolvida e isso é muito legal, eu acho super bonito, tem várias esculturas e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Perdoem a minha cara porque eu estou gravando isso no intervalo do meu estágio, então eu estou um caco. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu reuni alguns dos túmulos mais bizarros que eu achei para falar para vocês e gente, tem algumas histórias que são bem interessantes, outras me assustaram pra caramba, mas enfim, vamos para o vídeo. O primeiro túmulo que eu tenho para falar para vocês hoje é o Starway Grave, é tipo um túmulo com uma escada. Esse túmulo pertence a Florence Irene Ford, ela morreu só aos 10 anos em 1871. A mãe dela ficou extremamente triste quando ela morreu, obviamente, e por causa disso ela mandou construir o túmulo com uma janelinha de vidro na cabeceira para que ela pudesse observar e ter certeza que estava tudo bem com a filha. Ao lado do túmulo, a mãe mandou que construíssem uma escada para que ela pudesse visitar a filha sempre que ela quisesse. A sua filha tinha muito medo de tempestade e por causa disso, toda vez que chovia muito forte, a mãe ia até o cemitério e ficava com a menina mesmo depois de morrer. Em 1950, a janelinha de vidro foi coberta com concreto porque estava tendo muito vandalismo, mas a escada continua lá. E gente, honestamente, é um pouquinho bizarro pensar principalmente nessa questão da janelinha de vidro, mas eu achei muito fofa a atitude da mãe de ter esse senso de proteção mesmo depois que a filha morreu. O próximo túmulo eu achei legal e bizarro ao mesmo tempo, que é o túmulo Mercedes. Essa tumba é literalmente uma limusine. O sonho de Ray Jr., que é essa pessoa que está enterrada nesse túmulo, na vida inteira era ter uma Mercedes. Infelizmente, ele morreu muito novo, ele morreu com 15 anos, no ano de 1981. Só que o seu irmão mais velho era super rico e ele encomendou uma escultura de 26 toneladas de uma Mercedes. Essa escultura, além de ser super pesada, tinha o tamanho real de uma Mercedes e ela foi encomendada para o seu funeral. Esse carro está localizado em Nova Jersey, em um cemitério, e você pode visitar se você quiser. Eu achei bonitinho porque foi uma homenagem ao sonho do irmão dele. Mas eu não entendi, se ele era tão rico, por que ele só não comprou a Mercedes para o menino? Não entendi. O próximo túmulo é de uma pessoa que foi enterrada sentada. Mais ou menos isso, vocês vão entender. Rufus e Case queria ser enterrado na sua cadeira de balanço, de frente para o seu estado natal, que era a Louisiana. Essas coisas acontecem tudo nos Estados Unidos, né? Pelo amor de Deus, não tem nada aqui no Brasil que eu achei. O túmulo dele tem três níveis, porque o filho dele morreu antes dele. Quando ele morreu, ele foi sepultado sentado ao lado do filho dele. Porém, tudo isso em uma cadeira de balanço, na frente da sua casa. O próximo é uma história bem bizarra, meio doida, comprida, que vale muito a pena contar, porque é bizarro. Que é de Timothy Clark Smith. As pessoas tinham muito, muito, muito medo de serem enterradas vivas no século 18 e 19. Honestamente, eu acho que isso é uma coisa comum até hoje, né? A gente tem muito medo de ser enterrado vivo. Mas esse medo era muito comum na época. Muitas pessoas eram declaradas mortas pelos seus médicos, sem estarem realmente mortas. E essas histórias iam rodando, e isso era bem complicado, porque muita gente mesmo era enterrada viva. É uma síndrome conhecida como síndrome de Lázaro. Que é basicamente o retorno espontâneo da circulação, depois de muitas tentativas de reanimação. E naquela época, a medicina já não era tão avançada, então vocês devem imaginar como que era uma bagunça. Os caixões, muitas vezes, eram exumados, os corpos eram exumados, e os caixões eram todos arranhados, porque as pessoas realmente eram enterradas vivas, e aí elas morriam de verdade por causa da asfixia. Os corpos eram encontrados com as unhas quebradas, ensanguentados, era um terror. Timothy Clark Smith sabia de tudo isso, porque ele era médico, e ele morreu no ano de 1893. Ele tinha, como eu disse, muito medo de ser enterrado vivo, e por causa disso ele tomou algumas precauções, que eu vou falar agora pra vocês. Ele projetou o próprio túmulo como uma engenhoca, literalmente uma engenhoca. Ele tinha um grande tubo de ar que ia pro seu túmulo, além de uma janelinha quadrada que ficava bem ali, na superfície, pra que as pessoas pudessem ver, caso ele tivesse vivo e sido enterrado por engano. O corpo dele era visível dessa janelinha, tá gente? Tinha também uma escada escondida no seu túmulo, pra que ele pudesse simplesmente subir, e descer, caso ele acordasse do nada. Ele também construiu um sistema de sino, pra que ele pudesse puxar uma corda e tocar um sino, caso ele estivesse vivo. E eu não quero imaginar como que é ser coveiro nesse cemitério. Imagina se esse sino toca. Enfim, ele nunca precisou usar nada disso, mas o medo dele de ser enterrado vivo era tão grande, que ele construiu e encomendou essa engenhoca toda. E assim, só a título de curiosidade, tivemos dois casos de janelinhas em Toulouse, e isso não era uma coisa muito incomum antigamente. Hoje em dia, nada disso dá pra ver muito bem. A janelinha, por exemplo, desse último que eu falei, tá super borrada por causa do tempo, da umidade, da água, e eu acho que ninguém vai abrir pra limpar, porque acho que ninguém quer ficar vendo o corpo, né? Eu acho que é um pouco incômodo hoje em dia pra gente. Mas era um costume relativamente comum na época, porque as pessoas queriam realmente se certificar de que as pessoas não seriam enterradas vivas. Hoje em dia, a gente tem bem mais recursos pra gente ter certeza que as pessoas realmente morreram quando a gente enterra elas, mas não é incomum ter casos de pessoas que foram enterradas vivas ainda hoje. E isso me assusta. Bastante, me assusta bastante. Enfim, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais curtinho. Eu não ia trazer vídeo essa semana, porque eu estou sem computador. Eu acho que alguns de vocês sabem que meu notebook quebrou, mas eu já encomendei um novo. Estou esperando ele chegar. Então eu tô editando todos os vídeos pelo meu celular e tá sendo complicado. Espero que vocês tenham gostado mesmo assim, mesmo com esse caos todo acontecendo. A partir da semana que vem, eu acho que eu já vou estar com o meu computador. Vai ser bem mais tranquilo de conseguir gravar e editar as coisas. E vocês podem esperar por muito mais conteúdo legal por aí, porque eu estou planejando muita coisa massa. Me aguardem. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Compartilhem com alguém que vocês acham que vai gostar desse tipo de conteúdo. Se inscrevam no canal, me sigam nas outras redes sociais. E até o próximo vídeo.